Aí, Rai Laís, a concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo irritada, caralho Me arrumei a noite toda, pra não passar batido Só na intenção, dos menino lindo Os de banca bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção, pra sair comigo De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá Que que essa mulher é isso? Essa mulher aí é outra que nem produz É só coloca o nome na música lá e compra a música aí Caralho, me arrumei a noite toda, pra não passar batido Só na intenção, dos menino lindo Os de banca bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção, pra sair comigo De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá De 39 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo lá E arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo Os veio pra bebida, os veio é só amigo Vou falar minha opção Pra sair com mim 28 carregado, torrando o vaziado Trafica na boca que faz o cego rolando 28 carregado, torrando o vaziado Trafica na boca que faz o cego rolando Trafica na boca que faz o cego rolando De trinta e oito carregado, rolando passeado Trafica na boca que faz o ser que pega De trinta e oito carregado, rolando passeado Trafica na boca que faz o ser que pega De trinta e oito carregado, rolando passeado